Eu vou Levanta a chuva Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas casas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas casas do seu amor Levanta a chuva Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas casas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti 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 Qual é o sol, qual é o sol, de todo o seu destino, qual é o sol, e esse é o sol. Um carpequeiro bater na porta, um carpequeiro bater na porta, um carpequeiro bater na porta. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Porque este é o sol, um carpequeiro bater na porta, um carpequeiro bater na porta. Um carpequeiro bater na porta, um carpequeiro bater na porta, um carpequeiro bater na porta. E esse é o som No lugar de ver a rua da casa No lugar de ver a rua da casa Não pode enxergar A casa é sua E tem queimar tudo em mim Pode entrar, Jesus Pode entrar A casa é sua E tem queimar tudo em mim A casa é sua E essa Alice E tem queimar tudo em mim A casa é sua E tem queimar tudo em mim A casa é sua E então Só me viajo O Gui, o Soave no qual fica a mim Por que eu see agora Solta uma cyclesa O Gesù dieu É isso mesmo que eu sempre sou viver E falar a Deus que hoje pode me pegar E eu te abrogo E eu te abrogo E eu te abrogo E eu te abrogo É isso mesmo que eu sempre vou pegar E eu te abrogo 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 O que é engraçado? Levanta a chuva, levanta lá. O engraçado é que antes de um avivamento você precisava no coração para Jesus entrar. Não adianta você pedir um avivamento. Se eu fiz o coração, eu saio em algum lugar. Não adianta. O avivamento começa a partir de quando você abre o seu coração para Cristo. Eu não vou dar a mesma coisa. Eu estou batendo na porta hoje. Se você abrir, eu vou vir com o avivamento. Nessa noite, Cristo está falando comigo que está enchendo essa geração. Levanta a chuva, eu não te deixei. É multidão, hein? Vocês foram ver quanto é para arrastar a multidão? Essa noite em Cristo está levantando uma geração de jovens cheio de espírito, Senhor. Então preste atenção. Vocês foram chamados para impactar essa geração. Vocês foram chamados para influenciar essa geração. E aí, Jesus está falando, abri o seu coração essa noite. Pede o avivamento. Pede. Sinta prazer. Sinta a bosta. Pede com vontade. Peça Peça até você Estimulhar o saco de chão Mas peça Você precisa ter fome e sede de avivamento Pra ele vir sobre você Porque quando o fome e o avivamento Você não vai ficar na cadeirinha Não, meu irmão Quando você for Você vai começar a pregar o evangelho É sair da sua zona de conforto Após a espécie Ele foi em cima Buscados e montou diferente É isso que teríamos que fazer essa noite Então busca o Senhor Nossa noite como Jesus E diz o Senhor Para a nossa de vocês E és invencível Inivadável Hoje pra sempre E em nada O céu se adora O céu se adora Conflama a tua glória Pois ressuscitaste Viver e passar É isso que teríamos que fazer essa noite É isso que teríamos que fazer essa noite disse o Senhor Que teríamos que fazer essa noite Que teríamos que fazer essa noite Quero ser invencível, inigualável Que onde está sempre? O céu te adora, o teu amado adora Você ressuscitará, sem fim do desfaz Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu bem Poderoso esse nome é, maior que tudo é Poderoso esse nome é, o nome de Jesus O nome de Jesus